Olá pessoal, eu me chamo Yara e sou apresentadora do sarau literário Diáspora e Memórias Negras, episódio dança. Este projeto faz parte do Festival de Culturas Populares, Cultura na Comunidade, e conta com um patrocínio oficial do Sistema Martins e do Programa Municipal de Incentivo à Cultura PIMIC, da Secretaria de Cultura e Turismo de Uberlândia. A literatura é uma linguagem de grande expressão cultural. Através da escrita, um mundo artístico é aberto e permite análises das mais diversas. A dança, elemento que para além do corpo resgata memórias e história, também se faz enquanto narrativa. Para melhor compreensão dessa proposta que engloba a dança e a literatura e a história do corpo negro, falaremos com o educador Fabiano Maranhão. Fabiano Maranhão é mestre em educação pela Universidade Federal de São Carlos, graduado em educação física pela mesma universidade, e possui pesquisas em jogos e brincadeiras africanas e afro-brasileiras, Corporeidade Negra e Educação das Relações Étnico-Raciais, e contribuirá para o debate falando um pouco de seus trabalhos. Eu vou abrir meu Congoê, eu vou abrir meu Congoá, eu vou abrir meu Congoê, eu vou abrir meu Congoá, primeiro eu peço a licença, pra rainha lá do mar, pra saudar a povaria, eu vou abrir meu Congoê. E, com licença, pra chegar nessa roda sagrada, aqui quem vos fala é Fabiano Maranhão, sou um educador, um brincante, um articulador cultural, e venho aqui pra essa roda pra trocar um dedinho de prosa com vocês. E tô muito feliz de participar desse sarau, junto com vocês da cidade de Uberlândia, uma cidade que eu tenho uma grande admiração e apreço, e pra mim é uma grande escola. Fabiano, explica pra gente, como você entende a proximidade da cultura popular com a dança? A proximidade da cultura popular com a dança, na realidade, eu talvez reformularia, né? Que eu acho que não existe uma proximidade, né? Acho que o que se é chamado de cultura popular, na essência, ela já é dança. Cultura popular, na realidade, é um nome dado por estrangeiro, né? Quando a gente fala sobre cultura popular, qual é a outra cultura, se não a popular? A erudita, né? E a gente sabe quais são as características das pessoas que vivenciam a cultura popular. Territorialidade, raça, gênero, classe, e por isso que dão o nome de cultura popular. Mas eu evoco aqui nessa nossa roda uma intelectual, uma referência muito grande, assim, pra mim, que o Brasil todo deveria conhecer, que é a macota Valdina, infelizmente, já não está mais com a gente aqui em Cainada, e que ela, em uma das suas falas, ela nos provoca a dizer que existem tantos nomes de deuses, ou deusas, quanto os povos existirem. Jesus, Deus, Buda, Jeová, Oxalá, Olô do Mar, não dá conta da pluriversidade que existe no mundo, né? Então, existem tantos nomes de deuses quanto os povos existirem. Com relação à manifestação corpórea, à dança propriamente dita, também existem tantos nomes quanto os povos existirem. Mas eu tensiono o que se é chamado de cultura popular, que, muitas vezes, ela é colocada nessa hierarquia entre o que é bom e o que é mais simples, o que é, talvez, um pouco menor. E isso diz respeito ao não reconhecimento de todo o legado, de toda a tecnologia ancestral, de todo o saber ancestral que se faz presente nas danças dos diferentes grupos sociais, dos diferentes grupos étnicos, né? A gente aí não pode desconsiderar também os nossos parentes, né? Como eles se tratam, como os povos indígenas, né? E evocar aqui também as comunidades quilombolas, os caissaras, as comunidades ribeirinhas e tantas outras comunidades espalhadas aí por esse Brasil. Então, eu nem associo uma proximidade da cultura popular e a dança. A dança em si, ela já é a síntese, né? Essa força motriz, essa força matriz, né? Essa força que move as relações humanas do seu dia a dia, né? Ela é alimento, né? Foi alimentada pelos nossos antepassados, né? Que abriram caminho e alimenta a juventude, né? E essa mesma juventude, os corpos vivos contemporâneos, né? Compostos por crianças, jovens, adultos e velhos, continuam alimentando as novas gerações que virão, né? Então, a dança em si, ela dá conta de qualquer outro sobrenome que queiram dar as nossas existências, as nossas manifestações que são seculares. Falar sobre memórias é, por vezes, enaltecer o que nos precede. Como você estabelece a memória negra a partir da dança? Você poderia explicar isso pra gente? A memória negra a partir da dança, essa é uma pergunta muito interessante, assim, uma reflexão interessante de se fazer e acho... E quando eu falo uma reflexão interessante de se fazer, é uma reflexão de se fazer de corpo inteiro, né? Quando a gente fala reflexão, muitas vezes a gente traz pra cabeça, né? Nessa perspectiva dicotômica entre corpo e mente que todos nós fomos muito bem educados, né? Se eu disser aqui, complete a frase, penso logo, tenho certeza que muita gente não terá dificuldade de completar a frase, né? E dizer, penso logo, existo, né? Se eu perguntar de quem é essa frase, pouca gente vai saber quem é o autor dessa frase, né? Que é o René Descartes. E se eu perguntar quem leu o René Descartes, menos gente ainda vai saber, vai ter lido alguma obra de René Descartes. Mas conhecer, saber quem é René Descartes, ter lido o René Descartes, isso não muda a nossa realidade, da gente criar, estabelecer formas de relação entre a sobreposição do pensamento e de viver de corpo inteiro. É assim com as diferentes manifestações, né? Se você vem do campo das artes, se você vem do campo da atividade física, né? Eu sou educador físico, e é muito comum, mesmo na comunidade escolar, identificar essa hierarquia desse saber. Se um estudante não tem um comportamento adequado na escola, é muito comum negociarem com ele, se você não se comportar, você não vai na aula de educação física. Mas se eu tiver algum aluno na minha aula de educação física, e que está ali com o corpo morto, digamos assim, no sentido, só preso no mundo virtual, e não tem um corpo que pulsa uma energia, e se eu disser para esse aluno, ou para essa aluna, que se ele não se comportar na minha aula, não se permitir experimentar, ele não vai para a aula de matemática, de português, eu vou virar notícia nacional, assim, né? Como pode um professor de educação física impedir o aluno de aprender? Então, quando a gente fala de memória a partir da dança, a gente fala sobre diferentes cosmovisões, ou cosmopercepções, né? Penso, logo existo, na percepção eurocentrada, ela faz muito sentido, e não estou colocando, não estou querendo criar, estabelecer uma hierarquia do que é melhor ou o que é pior. Eu estou tentando alargar a roda e trazer que existem outras cosmopercepções no mundo, né? Falar de memória e dança é algo que se vive para algumas cosmopercepções e que se vive de corpo inteiro, né? O corpo é memória, né? O corpo é história, o corpo é texto, né? O corpo anuncia, comunica e resiste ao longo de séculos e mais séculos, né? Importante entender que a nossa história, a história do negro, não começa com o período escravista, né? No Brasil, que a nossa história, ela é muito anterior, essa é uma, é um parênteses ali na nossa história, e é muito importante a gente recuperar essa memória que é anterior, essa memória dos impérios, dos reinos, de toda a tecnologia, porque se temos aí comprovado em vários campos da ciência, da filosofia, da sociologia, que a África é o berço da humanidade, olha o quanto os nossos desbravaram, né? São os verdadeiros pais e mães de tudo que a gente tem produzido hoje aqui no Brasil e no mundo. Consegue enxergar uma proximidade da dança com a literatura? Em qual aspecto? Proximidade da dança com a literatura. Eu vou trazer aqui para essa roda uma mineira também, de Belo Horizonte, Leda Maria Martins, né? Que ela tem aí nos seus estudos conceitos filosóficos sobre oralituras, né? Que o nosso corpo, ele é... O nosso corpo como lugar de memória, né? O nosso corpo como lugar de história, né? O quanto o nosso corpo comunica, né? Ela traz nessa perspectiva dessa manutenção, não manutenção no sentido servil, né? Mas a manutenção no sentido de resistência, de existência ao longo do tempo, e eu até tenciono esse conceito de oralitura das relações sociais no dia a dia, né? Então, o quanto o nosso corpo comunica, o quanto o nosso corpo fala, o quanto o nosso corpo diz, mesmo sem abrir a boca, né? Eu moro num bairro de classe média na cidade de São Paulo, onde tem a menor presença negra, o bairro onde eu moro tem a menor presença negra na cidade, e sempre que eu circulo pelo bairro, mesmo sem abrir a boca, o meu corpo dá textos, né? Ou as pessoas leem textos em meu corpo, estereotipados, na maioria das vezes, mesmo sem eu abrir a boca. É comum no nosso dia a dia as características das pessoas que recebem as balas perdidas, né? Que a gente sabe que não é necessariamente balas perdidas, né? Mas eu gosto muito dessa perspectiva que Leda Maria Martins traz, assim, né? A perspectiva da oralitura num campo do anúncio, né? Dessa potência, dessa energia, desse sopro, desse sussurro, desse hálito, né? A palavra deitada, ela tem a sua função. Uma vez ouvi de um griot que ele descobriu que existia história para criança, para jovem, para adulto, quando ele foi para a Europa, né? Um griot, um senegalês, e ele esteve aqui no Brasil, e ele compartilhando com ele a percepção sobre a vivência que tive ali com ele. E aí uma pergunta que eu trouxe para o momento era sobre o que ele pensava sobre literatura infantil, literatura juvenil, literatura adulta, né? E aí ele disse que ele só pôde perceber que existia essa distinção quando ele foi para um evento na Europa. Porque para o povo dele, história é história. E a palavra deitada, ela tem a sua funcionalidade, né? De contar, também de registrar diferentes períodos. Mas foi através da palavra oral, né? Que a gente resistiu e resiste ainda até os dias de hoje. No Brasil, a gente tem uma quantidade gigantesca, né? De terreiros, né? De espaços sagrados, religiosos de matriz africana, e que mantém mais de 500 anos, assim, todo esse saber ancestral vivo até o dia de hoje, né? Um saber que cura, um saber que alimenta, que fortalece toda a comunidade onde esse terreiro se encontra presente, né? Então, gosto muito dessa perspectiva que lê da Maria Martins traz, que é pensar sobre a perspectiva da oralitura. Não uma anulando a outra, né? A literatura, a palavra deitada, mas também colocando a questão da cultura oral, essa tradição oral, que ela é secular, no mesmo pé de igualdade. Quando eu leio um livro, eu estou numa interpelação única e que pode me levar para lugares outros, né? Mas numa relação talvez um pouco mais fria de quando, por exemplo, eu vejo um mestre, uma mestra de um capitão, uma capitã, do Catupé, do Moçambique, do Congo, dos Batuques, do Jongo, cantando e trazendo toda essa história que um livro deitado poderia discorrer, a pessoa está contando essa história ao vivo ali para mim. E eu estou sentindo a energia, a vibração, junto vem esse sussurro, esse hálito, que é um hálito da vida, né? Que poderíamos chamar até de axé. Que o corpo fala, já sabemos. Mas como a dança resgata a memória e a história da negritude, no seu ponto de vista, Fabiano? Eu até escrevi aqui uma coisa do Muniz Sodré, que eu estou em servil, que eu estou evocando um monte de gente, que a gente não anda sozinho, né? Como diz... Ai... Fugiu o nome da mulher? A Werneck, lá dos Direitos Humanos, Jurema Werneck, como diz Jurema Werneck, né? Nossos passos vêm de longe, assim, né? E se vêm de longe, para chegar longe, a gente só consegue ir indo em grupo, né? Se a gente quer fazer rápido, faz sozinho, né? Se a gente quer ir longe, vai em grupo, né? Então, por isso que eu tenho trazido outras pessoas, porque para a gente... Para chegar onde chegamos e para ir onde almejo, é só indo em grupo mesmo, né? Então, trago aqui para essa roda o Muniz Sodré, que para mim é uma grande referência, né? Que ele diz que o corpo tem sido, por milênios, um lugar da inscrição da memória, um lugar de inscrição dos saberes, assim. Então, tanto Muniz Sodré, quanto Eduardo Oliveira, Leda Maria Martins, né? E tantos outros pensadores. Estou trazendo aqui pessoas que para esse sistema no qual a gente está inserido, né? Consegue transitar entre esse saber acadêmico e esse saber tradicional, né? Mas poderia também trazer aqui para essa roda a minha Iá, né? Mãe Neide, do Orumilar, do terreiro Orumilar, lá em Ribeirão Preto. Poderia trazer, inclusive, o próprio capitão Malaquias, do Moçambique Estrela Guia, a madrinha Iara. Trazer Mestre Moa, da capoeira, né? Que perdemos ele recentemente. Ou evocar tantos outros mestres e mestras que já não estão mais aqui com a gente, né? Seja esse contrânsito entre a tradição e a academia, que tem esse domínio da palavra deitada, mas que não perderam, assim, a força da palavra oralizada, né? Então, falar da dança como resgate da memória, quando a gente dança, a gente tem essa possibilidade de, como eu posso dizer, de sentir o seu chão, né? Acho que, para mim, a dança tem essa função de a gente reconhecer qual é o nosso chão, né? Que chão é esse? Quem me sustenta, né? Quem me ajuda a manter de pé? Quais são essas raízes? E não essa dança... Quando eu digo dança, eu estou trazendo essas danças de negro-referenciadas, né? Afro-referenciadas, não essa dança sequenciada que eu tenho que me preocupar qual passo eu tenho que decorar para fazer. Eu estou falando de uma dança que ela é sentida, que ela é articulada e que ela é mobilizada dentro de um lugar que organiza o que é indizível, né? E que ela tem ali conexões que, às vezes, eu não consigo nem traduzir em palavras, mas em gestos, às vezes, ela se manifesta, né? Então, memória, ela está muito nesse... Dança e memória está muito nesse lugar, porque o corpo comunica o tempo todo, né? Comunica não somente, como que eu posso dizer, sequência de movimentos, né? Mas está circunscrito nesse próprio corpo toda a dinâmica da vida. Quando somos provocados a pensar nessa torção que no campo fisiológico, né? Poderia pensar na origem e inserção dos músculos, né? Na torção, tensionamento, movimento circular e trazer nomes que, para a academia, talvez, se sustenta tecnicamente, a gente poderia chamar isso de circulação, poderia chamar de articulação, poderia chamar de simplesmente de movimento, e isso está diretamente associado às nossas relações do nosso dia a dia. Para o povo preto, sobretudo no Brasil, mas diria afrodiaspórico, de modo geral, essa articulação, ela se dá nas nossas relações cotidianas, o movimento se dá nas nossas articulações de sobrevivências cotidianas. Então, não é simplesmente uma rotação, uma circulação. Isso diz muito mais sobre a gente, sobre o nosso modo de vida, sobre essa teia, sobre essa rede, essa circularidade, ela faz parte dessa filosofia que nos sustenta. Chega na Santana, tem uma pesquisa forte com o povo bacongo, que traz sobre essa filosofia da circularidade, e a gente vê presente em muitas das nossas danças, na ciranda, nos batuques, nos jongos, no coco de roda, essa energia circular, nos afoxés, nas próprias giras de terreiro, essa energia circular e que ela também propulsiona ou reverbera através das nossas danças no nosso corpo. Acredita que a história da corporeidade negra desenha possibilidades de desconstruir o racismo? A corporeidade é presentidade, né? E penso que a sua contribuição para desenhar a possibilidade de desconstrução do racismo é cada vez mais a gente se conectar com a nossa presentidade. Vivemos numa sociedade que historicamente faz com que a gente negue a nossa própria existência, né? Eu fui um garoto que raspei o cabelo durante grande parte da minha vida, né? Até os meus 20 e poucos anos de idade. E não raspava por uma questão de praticidade, porque, de fato, ser careca é muito prático, né? A mesma água que você lava o rosto, você passa a mão na careca e você está pronto para ir para qualquer ocasião, né? Para ir para uma cerimônia religiosa, para ir para a escola, para ir para a faculdade, para ir para uma festa, para ir para a rua, para ir praticar uma atividade física. Mas não foi nessa perspectiva de praticidade que me foi imposto, né? Essa necessidade de raspar a cabeça, né? Raspar a cabeça era uma forma de negação da minha identidade. e muitas vezes eu me lembro com muita dor, mas eu dizia que tinha que cortar o mal pela raiz, né? E era esse o pensamento colonial, né? Que nos violentava e que nos violenta ainda hoje, né? As mensagens são ditas de diferentes formas no nosso dia a dia por diferentes pessoas, assim. Então, pensar a corporeidade nesse desenho de possibilidades de desconstruir o racismo eu diria que é encontrar com as nossas raízes, com as nossas essências, né? Com esse legado de quem veio antes e não se ater ou se prender a essa narrativa única que colocam sobre a gente, sobre os nossos traços, sobre os nossos cabelos, sobre a nossa forma física, sobre a nossa dança, né? Sobre a nossa forma de se expressar. Então, pensar possibilidades dessa corporeidade na desconstrução do racismo, ela perpassa em ser quem a gente deseja ser, sem seguir cartilhas ou protocolos, regar a nossa ancestralidade e deixar florescer, né? Assim como o nosso cabelo naturalmente nasceria encaracolado, crespo, a gente florescer também esse legado ancestral da nossa relação com a espiritualidade, da nossa relação de viver em comunidade, da nossa relação do respeito mútuo, regar esses valores que estão ali dentro da gente e permitir que isso possa florescer. Atuar na luta antirracista na educação não é uma tarefa fácil. Conte-nos um pouco das suas pesquisas e inspirações. Atuar na luta antirracista na educação de fato não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito árdua e que requer um esforço cotidiano, né? Diria até um esforço desumano. Quando a gente já parte da perspectiva de uma ação ante alguma coisa já requer um esforço prévio, já requer um corpo ativo, uma postura ativa prévia a algo que vai acontecer ou que pode acontecer. E isso é muito desgastante, né? Mas a vida do negro no Brasil historicamente ela não não foi fácil em nenhum momento assim, né? Então a gente tem ali estratégias, recursos e tecnologias sociais e ancestrais que nos que nos instrumentaliza, né? Para como lidar, como sobreviver ou como viver diante tantas armadilhas que é imposto para a gente, né? Para a população preta no Brasil. E é interessante pensar e alargar o pensamento sobre uma educação antirracista que ela não está ligada estritamente ao universo escolar, assim, né? Muitas vezes as pessoas associam educação antirracista a uma perspectiva, a um território físico específico onde se pensa essa educação letrada, essa educação academizada. Pensar uma educação antirracista ela está em todos os espaços, né? Nós aprendemos e ensinamos em todos os territórios, na rua, no momento de lazer, no ambiente de trabalho. Então, pensar processos estratégicos de uma educação antirracista, mesmo eu não estando hoje diretamente ligado a um espaço de educação formal, né? Como uma escola ou uma universidade, mas esse é o meu trabalho no meu dia a dia, né? Então, dentro das corporações, dentro das instituições, como a gente alargar a roda de pensamento, dividir esse bolo, né? A responsabilidade desse bolo e alertar as pessoas para qual tipo de sociedade elas desejam, qual tipo de sociedade esse rio, né? Vai caminhar, né? Se a gente está falando de um mesmo desejo ou assumidamente as pessoas que convivem comigo, na roda, querem me exterminar, né? Normalmente as pessoas não têm esse conhecimento, porque nós fomos muito bem educados para a naturalização de uma série de violências, né? O racismo é apenas um deles, né? Mas o machismo, a misoginia, LGBTfobia e tantas outras formas de violência são naturalizadas. Então, o meu trabalho hoje em dia, na realidade, nada mais é de como colocar espelhos, assim, na frente das pessoas. Não nessa perspectiva narcísica, né? Da pessoa se ver e dizer, nossa, como eu sou bela, como eu sou bela. É dizer o que ela tem refletido para essa, para esse sistema da branquitude e que muitas vezes tem esse olhar narcísico e de que narciso acha feio o que não é espelho, né? Para que ele possa se olhar para esse espelho e tudo que esse espelho reflete, assim, sabe, de todas essas mazelas, de todas essas desigualdades, de todos esses dados estatísticos que a gente tem aí no nosso dia a dia, né? Do carceramento em massa, do menor acesso à escola, do menor acesso à saúde, de policiais matando, pisando em pescoço. Temos um caso que aconteceu recentemente de uma mulher, acho que foi em Minas Gerais, com a criança no colo. Então, isso não é coisa dos Estados Unidos, não é somente George Floyd. Isso acontece nas periferias das cidades desse Brasil cotidianamente, assim, né? E a gente tem que ter... Então, falar de uma educação antirracista, ela atravessa todas as instituições, instituição família, instituição escola, instituições, organizações governamentais, instituições não governamentais, né? E é uma luta que ela é diária. E que esse exercício de colocar o espelho para que essa branquitude veja refletido todas as mazelas, né? Que esse sistema ao qual o Brasil se constituiu e vem sofrendo ainda até os dias de hoje, mas também apresenta esse espelho numa perspectiva afrocentrada também. Para que quando a gente olha para esse espelho, eu não vou procurar nesse espelho somente aquilo que eu vejo como está próximo desse ideal de beleza ou não. Quando as nossas energias maiores, né? As nossas... nossos orixás, né? Que pode ser chamado orixá dentro da religião do candomblé, da nação yorubana, né? Mas que existem outras nações dentro das religiões de matriz africana, e como Macota Valdina disse, tem tantos nomes quanto os povos existirem, mas posso trazer aqui a energia de Oxum, de Emanjá. Oxum, né? Que é uma orixá que representa tanta força, a força da natureza, dos rios, da beleza, e que tem ali em sua mão um espelho e que as pessoas que desconhecem a tradição podem fazer uma leitura de vaidade, né? De que, olha, ela está olhando para a sua beleza, né? Que ela é conhecida como a orixá da beleza, né? Tem esse arquétipo, né? Da energia da beleza, mas que é uma leitura muito superficial. Oxum, quando está olhando para o seu espelho, ela não está somente se vendo, né? Através do espelho, ela está vendo todos os que vieram antes e que deram sustentação para que ela estivesse aqui. Então, trazer essas perspectivas se faz necessário, assim, sabe? Nessa educação antirracista. Uma, reconhecer que existem outras cosmovisões, cosmo-percepções. Existe uma pluralidade de modos de vida, de existência, e que eles devem ser respeitados na mesma proporção, não nessa hierarquização entre erudito e popular, né? Entre eurocêntrico e outros, né? Entre... A grada quilomba traz essa provocação, né? que a fala do branco é universal, a dos grupos que são atravessados por marcadores sociais que são colocados por esse universal, né? São localizados, são subjetivos, são... Enfim, sempre nessa relação onde um pode dizer de tudo e o que o outro diz é pessoal e não é integral, não é universal. Quais são os jogos e brincadeiras africanas que você cria ou recria para abordar o tema da corporeidade negra? Bom, falar dos jogos e brincadeiras africanas e afro-brasileiras para mim é um tremendo prazer, assim, né? Uma que quanto mais eu falo, esse mesmo exercício de falar, ele já é o jogo em si, né? Porque para uma pessoa estar falando, requer que outras pessoas estejam escutando, né? E a gente tem esse jogo de palavras, esse jogo de olhar, esse jogo de histórias, né? Jogo de memórias e que às vezes a gente não tem a dimensão de onde pode chegar, né? Uma palavra que eu digo aqui, uma frase que eu trago de alguma outra pessoa, eu não sei onde isso vai reverberar em você ou nas outras pessoas que vão estar nos ouvindo. quando alguém fala para mim ou canta alguma coisa ou dança, faz algum movimento, a pessoa também não tem a dimensão de como isso me atravessa, mas às vezes a gente se arrepia, a gente se emociona, a gente se reconhece, né? Fala, gente, mas isso é tão familiar, né? Isso também é jogo. Muitas vezes nos foi ensinado que o jogo, ele é algo não sério ou vivenciado num momento de ócio, né? Esse jogo, ele é concebido dentro dessa perspectiva eurocentrada que a gente está trazendo aqui, né? Mas o jogo na cosmovisão africana, ele se dá de diferentes maneiras, né? Como eu disse aqui, né? É o jogo de palavras, é o jogo de olhares, é o jogo estruturado, é o jogo de invasão, o jogo de fuga, o jogo de... Então, o jogo, ele é um conceito muito mais amplo, e o jogo, o brinquedo, a brincadeira é algo muito sério, e que na nossa educação, nessa cosmovisão eurocentrada que fomos educados, ela ocupa um lugar do não sério. Se eu falo, se a gente fala alguma coisa para alguém e a pessoa se sente ofendida e demonstra, imediatamente a gente fala que estava brincando. Como que se brincando, a gente pode reproduzir essas violências, né? E acredita que a brincadeira é algo não sério, mas é através da brincadeira, do brinquedo, do jogo, que a gente constrói, construiu e constrói ao longo do tempo, os códigos, os signos, os valores. Não é por acaso que quando a gente está grávido, grávida, as pessoas têm a preocupação de saber qual o sexo da criança. Por que essa curiosidade? Porque a gente projeta nessa criança um tipo de ser que a gente, adulto, nessa sociedade adoecida, a gente projeta nessa criança um vir a ser. E se a pessoa, mãe ou pai, revela o sexo da criança, imediatamente, através dos brinquedos que eu acredito que vai ser bom para essa criança, formar essa criança, como eu imagino, como uma pessoa dócil, como uma pessoa sensível, como uma pessoa que saiba cuidar das tarefas domésticas, ou com um menino mais violento, um menino mais corajoso, um menino destemido, isso reflete no tipo de brinquedo que normalmente a gente acaba presenteando, recebemos, e acaba presenteando também as pessoas. Então, o jogo, o brinquedo, a brincadeira, ele ocupa um papel social muito importante na construção das nossas subjetividades. Então, para mim, falar de jogos e brincadeiras africanas, ela está nesse lugar desse antirracismo, é a gente revisitar as experiências que a gente teve, revisitar as experiências que a gente tem, porque o jogo, o brinquedo, a brincadeira, ele não está ligado a uma faixa etária, assim como esse griô senegalês disse que descobriu que existiam histórias para criança, jovem e adulto quando ele foi para a Europa, assim também se faz na perspectiva do jogo, do brinquedo e da brincadeira. Isso atravessa a vida, não é para uma faixa, para uma fase da vida que se brinca com jogos, com brinquedos, enfim, que se interage. O jogo e a brincadeira é a própria vida, como diz a grande mestra Petronilha, que foi minha orientadora, tive o prazer de conviver e me alimentar dessa mulher que, para mim, é uma grande referência, uma das maiores referências nacionais no campo da educação, que brincar é ensinar a própria vida, brincar é ensinar a própria vida. E trago a referência de um jogo que eu fiz na minha época do mestrado, eu fiz o mestrado em educação na Universidade Federal de São Carlos e aí eu consegui uma turma de terceiro ano do ensino fundamental e fiquei quatro meses com essa turma desenvolvendo jogos e brincadeiras, fazer a parte da minha pesquisa. Entre os vários jogos, brincadeiras e convidados e convidadas que eu levei para trocar com essa turma, teve um jogo em especial que me chamou muita atenção entre os outros. Esse jogo se chama Bonkidi, é um jogo que foi recolhido em Moçambique, foi registrado lá em Moçambique e ele lembra muito a nossa bolinha de gude, biroca, burca, dependendo, burica, dependendo da região do Brasil onde você se encontra, mas nada mais é do que aquelas bolinhas de vidro, que normalmente se joga assim, faz o movimento com a mão, coloca no dedo e tem vários desafios, ou de acertar outra bolinha, ou de acertar uma casinha e tudo mais. E o Bonkidi, o jogo se dá da seguinte maneira, você tem uma linha de partida e uns cinco metros de distância, você faz um círculo do tamanho do diâmetro de um copo, joga-se, precisa de pelo menos duas pessoas para jogar, mas joga com cinco, seis, dez pessoas, depende ali do grupo, cada pessoa recebe o mesmo número de milho, milho da espiga de milho, então supondo que está jogando eu e mais quatro pessoas, vamos descobrir quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, o primeiro vai jogar dessa linha de partida com o objetivo de acertar esse círculo, claro, o milho disforme, um círculo aos cinco metros de distância, dificilmente alguém vai acertar de primeira, foi o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, ninguém acertou, de onde o meu milho parou, eu vou tentar novamente, não acertei, assim continuam os próximos, volta em mim, e o primeiro que acertar o círculo, leva todos os milhos daquela rodada, ganha todos os milhos daquela rodada e volta para a linha de partida para começar novamente. Então, eu na sala de aula, desenhei na lousa, expliquei, a turma se organizou ali em grupos de cinco pessoas e a gente foi para o pátio da escola, para o quintal da escola para desenhar e brincar. E eu tinha passado, abrindo um parênteses, tinha passado um vídeo para essa turma numa semana anterior falando sobre o Mancala. Mancala é um nome genérico de um jogo praticado em África, onde o Mancala tem mais de 200 formas de se jogar o Mancala, tem muitas variações de se jogar o Mancala e que tem como lógica a colheita e semeadura. E aí o rapaz que estava ali no vídeo falando diz que ganha quem captura mais grãos, mas que está presente na filosofia africana sempre dará oportunidade ao outro, ao recomeço. Então, se eu estou jogando com você, capturei todos os grãos, eu vou dividir esses grãos com você e para o jogo continuar, porque senão eu também ganhei, e falei, nossa, eu sou o cara, olha como eu sou bom, e o jogo, que é ensinar a própria vida, se encerra por ali. Fechei o parênteses do vídeo. Fomos para o pátio para jogar o Bom Kidi. Chegou lá os grupos, cada grupo se organizando, alguns lá medindo com o pé para ver esses cinco metros, para desenhar, alguns um pouco mais práticos e tudo mais, enquanto alguns estavam fazendo, desenhando, fazendo o jogo, construindo o jogo, veio uma menina de um dos grupos com a mão cheia de milho e falou assim, professor, já rapelei todos eles, e agora? Que ela já tinha construído, tinha jogado e ela já tinha ganhado todos os milhos da turma dela ali, rapelei todos eles. E aí eu disse, olha, temos algumas opções, uma é vocês aguardarem, porque os seus colegas ainda não terminaram de jogar, ou você dividir os milhos com os seus amigos e continuar jogando. Você lembra do vídeo que a gente assistiu na semana passada, falando sobre o Mancala, que está presente na filosofia africana, sempre dar a outra oportunidade do recomeço? Ela me olhando, muito observadora, e um garoto que nem era do time dela, da equipe dela, mas que, observando a conversa, pegou e interferiu a nossa conversa, falou assim, mas fulana, deixa de ser boba, viu? Isso daí é lá na África, aqui no Brasil, quem ganhou, ganhou. E aí ela me olha, esperando que o meu posicionamento, a minha aprovação, reprovação da fala desse garoto, da atitude dela, e com um olhar eu também devolvi para ela, corporalmente eu devolvi ali para ela que a decisão era dela, se ela continuaria com os milhos todos, ou se ela dividiria e continuaria o jogo, e ela sabiamente resolveu dividir, e o garoto insistiu, é burra mesmo, porque se eles te rapelarem, eu quero ver o que vai acontecer com você, e a fala dela foi a seguinte, se eles me rapelarem, eu espero que eles me deem a oportunidade do recomeço. Então, falar de jogos e brincadeiras africanas, está nesse lugar de mudar perspectivas, de alargar possibilidades, possibilidades que outrora nos foi negado, então a gente pode experimentar outras possibilidades. São muitas as informações que nos aproximam da literatura, da memória e do fazer uma nova história para a negritude. Enquanto artista do corpo, da cena, eu também realizo na cidade de Uberlândia projetos diversos, que versam a dança e a expressão africana. Sou estudante do curso de dança pela Universidade Federal de Uberlândia, participei de importantes grupos da cidade que usavam a linguagem de dança afro, a congada e o hip hop, em especial o grupo Terra Cota, dança afro contemporânea e a companhia de dança balé de rua. Ministrei oficinas de dança afro para eventos como a Segunda Semana da Mulher Negra na UFO e participei do primeiro Festival de Arte Negra organizado pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros NEAB na UFO. Experiências essas que me permitiram descolonizar os olhares para a dança. Sempre espero com as minhas ações despertar novos conhecimentos e em especial reconectar as nossas raízes, ensinar sobre resistência e também sobre a nossa história. Mas eu sinto que ensinando eu também aprendo. A literatura não pode e não deve ser simplista. Abrir espaço para as novas interpretações é entender que narrativas para além da escrita é permitir e ampliar a nossa visão cultural. A música, os ritmos, os jogos imprimem histórias e memórias que fazem com que a história negra se faça pelo gesto. E para ilustrarmos essa perspectiva, assistiremos agora uma apresentação artística do grupo Balaio de Chita. O Balaio de Chita é um coletivo independente de pesquisa e releitura das danças da cultura popular a partir da criação do diálogo corporal e poético das tradições. Há dez anos o Balaio de Chita cultiva dinâmicas de grupo, processos de criação e propostas cênicas. A apresentação do grupo dará evidência da recriação de danças aprendidas em campo junto aos mestres griots e artistas populares. O cirandeiro o cirandeiro a pedra do seu anel brilha mais do que o sol Oh cirandeiro, cirandeiro, oh A pedra do seu anel brilha mais do que o sol O cirandeiro, cirandeiro, oh A pedra do seu anel brilha mais do que o sol Em noite linda de lua cheia Dancei ciranda, cirandeiro, dança e cirandeiro, dança e ciranda na beira do mar E as estrelas E as estrelas E as estrelas E as estrelas é o brilho dos olhos dela A mulher mais bela sereia do mar As onda vem, as onda vai É no balanço desse mar que eu vou Vou escrever o nome dela na areia Oh minha sereia Oh meu grande amor Vou escrever o nome dela na areia Oh minha sereia Oh meu grande amor Em noite linda de lua cheia Dancei ciranda na beira do mar Em noite linda de lua cheia Dancei ciranda na beira do mar E as estrelas é o brilho dos olhos dela A mulher mais bela sereia do mar E as estrelas E as estrelas é o brilho dos olhos dela A mulher mais bela sereia do mar As onda vem, as onda vai É no balanço desse mar que eu vou Vou escrever o nome dela na areia Oh minha sereia Oh meu grande amor Vou escrever o nome dela na areia Oh minha sereia Oh meu grande amor E pra não deixar de encantar com a cultura popular Eu só tô fazendo dez anos porque a gente foi premiado por PEMIC Vou dar pra vocês uma surpresa tão bonita Que se chama Caju e Mel Se não fosse o PEMIC eu não tava arrumada Se não fosse o PEMIC o balai não tava fazendo Esse trem fica dozinho Então bora mostrar um pouco o que é caroço Que é do povo da terra Os índios Vamos lá balai de chica Se eu cantar tem o cheiro de chuva e vento Seu olhar Seu olhar desconcerta meu ser Seu olhar desconcerta meu ser A fumaça que vem do café E a meia esquentando o pé A fumaça que vem do café A fumaça que vem do café A fumaça que vem do café E a meia esquentando o pé No teus braço descansar No meu passo vem baia Girar rodar em cis Cantar tocar em ti Olhar e seus eu li É como não caber em si Girar rodar em cis Cantar tocar em cis Girar rodar em cis Olhar e seus eu li É como não caber em si Ei 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 Ê Eu E Se eu cantar tem o cheiro de chuva e vento Seu olhar desconcerta meu ser a tempos Num sorriso que mistura o céu Num olhar de caju e mel Num sorriso que mistura o céu Num olhar de caju e mel Seu cantar tem o tempo do amanhecer Uma paz e aconchego de emudecer A fumaça que vem do café e a meia esquentando o pé A fumaça que vem do café e a meia esquentando o pé Nos teus braços descansar No meu passo bem baiá Girar, rodar em cis, cantar, tocar em ti Olhar e seus eu li, é como não caber em si Girar, rodar em cis, cantar, tocar em ti Olhar e seus eu li, é como não caber em si Girar, rodar em cis, cantar, tocar em ti Girar, rodar em cis, é tabalaio de chita Girar, rodar em cis, é são dez anos de vida Girar, rodar em cis, girar, rodar em cis, é caju e mel Girar, rodar em cis, é tá caindo o fulô A proximidade da dança com a literatura nos permite uma releitura da nossa própria história a partir do corpo A corporeidade junto à negritude desenha possibilidades de desconstruir o racismo Fortalecer e descolonizar a cena artística Além de abrir um caminho de mudanças Onde nossa história atravessa um corpo, a mente e a escrita Eu sou Yara e esse foi o episódio de Dança E convido vocês também a assistirem os outros episódios do Sarau Literário, Diáspora e Memórias Negras Obrigada pela companhia de vocês e até breve A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL